MÚSICA Alguém trabalhou duro para manter-se escondido. Meu Deus. O projeto Shadow. MÚSICA 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 Vamos lá. Tenham só um saco! Não escuto o barulho dos meus socos poderosos! Para! MÚSICA 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 Posso garantir, Sonic. Não sou um impostor. Eu possuo muito mais poder do que qualquer coisa, mas sou de verdade. Se você é tão poderoso, prove isso pra mim. Se você é tão poderoso, prove isso pra mim.